Música 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 Tá filmando? Música Música Em português de Portugal é asiáticos loucos Então se você não é inscrito no canal já se inscreve E aqui embaixo não se esquece de deixar o seu like Que se inscreve aqui embaixo Olá cosplayers Eu comecei a gravar, comecei Eu ia trocar de blusa para esse Mas eu fico com preguiça Ok, então ok E meu amor Amigo é coisa pra se guardar Primeiro eu queria falar se você quer saber os lançamentos Completos Do... Primeiro eu queria falar se você quer saber os lançamentos Começa a trama toda de Todas as pessoas Para falar dos cancelamentos Que estão rolando, hein Do lado esquerdo do peito E meu amorzão De mamãe Ai, ai, ai Amorzinho da mamãe Hum, hum Depois de Ai, nossa Batindo Deu pra ouvir E de todo o problema dela com a sogra dela E todo o problema dela com a ele Então nos anos 80 A gente tem filmes incríveis Que se você não conhece Você deveria conhecer Como Clube dos 5 Como... Como Clube dos 5 Como Curtindo a Vida Doidado Mas... O que eu tenho realmente para... Mas... O que eu tenho para falar de corpos De tudo isso Mostra muito diferente ali Até... Entre féricos e... Féricos... Então corta essa parte Enfim, não sei Pois é E ai a Marvel... E ai a DC começou A DC... Mas ai Batman foi para as telas Olá Geeks, hoje eu estou aqui para falar do filme... Hum... Off Rock Tchê, canto muito Com todas as idades Tem os momentos mais fofos do universo Lá... Enfim Tá, do psiquiatra Toda essa parte de... Dona Hermínia É a Dona Hermínia Espanhola Lá... Maravilhosa E a... E na verdade Sabendo que são eles que diri... Inclusive sabendo que eles estão diri... Grace and Franklin tem 6 temporadas E eu acho que eu não falei quantas temporadas tem sex education Tem duas, tá? Você bota ai no... Piii... Entendeu? Música 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 Música